É só eu te lembro, é só eu te lembro Bota aí Vamos começar, vem! Por quê? Isso aqui vai cantar Vem aqui, ó Vamo nessa, vem! Vamo nessa! Vem aqui, ó Quem montou a paixanela em casa hoje não grita o meu alto aí O boro tá com medo, ela tinha sumido Vamo nessa, vai! O boro tá com medo, eu sou fã com medo De fato, eu erro! Eu não sou tanto rap e eu fã com medo De fato, eu erro! Bota a mão no chão e joga tudo! Vou pôr! Vamo nessa, vem! De fato, eu erro! De fato, eu erro! Bota a mão no chão e joga tudo! Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Quem conhece o chifrudo, não grite aí Quem conhece o chifrudo, não grite aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, ai, foi que maravilha Ai, foi mais que gostoso Mas aí, igual na cabeça E tal, eu vi o meu Marinha do sangue, sangue, sangue Essa mira é o amor Você que tem uma amiga boa Que queira a porta pra ela agora Vamos, quem é maduro, vai Baixo, baixo, baixo Bando, baixo, baixo Bando, baixo, baixo Bando, baixo, baixo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Escolta, baixo Ai, ai, foi que Ai, 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 ai Que eu jogo Vecinho Que não tem como nem voltar Quem sabe mais não dar vez Vem pra mim tanto Vai, vem pra mim tanto Vô, volta, curte o marido Vem lá É, ai, sabe que eu jogo Vai, vem mundo Música Um salão, um salão, um salão. Um salão e um salão, um salão e um salão. Vamos jogar tudo, vai, vamos lá! É, vamos jogar tudo, vai, vamos lá! Esse vai será! Acho que tu tem, amiga piranha, eu vou te dizer. Quer andar com piranha! Quer andar com piranha! Vamo lê, vamo lê Vamo lê, vamo lê Desculpa, vou lhe deixar de ser o culpado Que eu vou lhe mexer Sabe essa piranha Que tá quieto de você Vem que vem, vem que vem Vai Tua piranha 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 O que é 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 o Calma, 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 calma. Pensa mais amor. Pede cocaína. Não gaste tudo fudeu. Pensa de me descançar, baby. Pensa que vai cantar. Pensa de me descançar, baby. Pensa mais amor. Pede cocaína. Pensa que eu gosto fudeu. Pensa de me descançar, baby. Pensa mais amor. 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 Não é o perigo, não é a perfeição Uma prima das sensibilidades de um vaso Uma prima das sensibilidades de um vaso Uma prima das sensibilidades de um vaso Você que tem uma amiga muito piranha Olha para sua amiga que é piranha e ela diz Amiga, você é piranha, mas eu te amo Fala pra ela! E canta assim com ela! Sai de segunda a segunda Ela só quer curtir a vida Ela é piranha Vai vir a vida Ela é piranha Ela é piranha Uma grande piranha Sempre piranha Vai vir a vida Vai vir a vida Ela é piranha Uma grande piranha Maldir na sentada Me da dança Buttons Vamos Atrapa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É assim ó, o da varinha é safado O da varinha, o da puta varinha O da varinha é que se garante aí, só vai dançar ele ao Brasil Vamos lá 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 Vai jogadinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá O fuzil Bota a mão no joelhinho Isso Chama o batalho A bola na batalha da inimiga Depocha dela Isso Depocha da cara Depocha da cara Da monta da pica Na monta da pica Na monta da pica Na monta da pica A moleque tá raspadinha Vai descer até o chão Vamos lá moleque Na ponta da pica Na monta da pica Vem baixo vai Vem baixo vai Vem baixo vai Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.